O valor de um bitcoin, aquela moeda que só existe no mundo digital, passou a marca dos 10 mil dólares, o equivalente a mais de 30 mil reais. Só neste ano a valorização foi de cerca de 900%. Para muitos essa é a moeda do futuro. Com certeza você já ouviu falar em dólar, euro, libra e em bitcoin? Eu estou até procurando me informar um pouco sobre isso porque parece que é a moeda do futuro, né? Se nunca ouviu, talvez seja bom prestar mais atenção nesta moeda digital. É uma tecnologia que tem poder de revolucionar o mundo do mesmo tamanho que a internet revolucionou. O mercado está aquecido. Quem investiu em bitcoin multiplicou o capital. Isso atrai novos investidores para a moeda, que nesta semana superou o equivalente a mais de 30 mil reais. Só neste ano o bitcoin subiu cerca de 900%. Um exemplo só hoje teve 11% de crescimento. Então é um excelente investimento, sim, é um ativo que me interessou bastante. Ao contrário do real e do dólar, bitcoin não existe fisicamente. É uma moeda digital que não pertence a nenhum país, nem é regulada por instituições financeiras. Ela surgiu para ser usada para compra e venda de mercadorias e para investir, como no mundo real. O funcionamento é controlado por um programa de computador que contém todas as contas dos investidores. A diferença é que a pessoa não pega e não vê esse dinheiro. Por meio de uma conta digital e de um aplicativo no celular, é possível negociar qualquer fração da moeda e lucrar. O bitcoin também pode ser utilizado para pagamentos. No Brasil, mais de 2 mil comércios e empresas já aceitam transferências da moeda digital ou utilizam máquinas de cartões bancários que também recebem o bitcoin. Luiz já carrega mais dinheiro digital do que de papel. Mais prático, leve e seguro, diz o empresário. Uma grande vantagem do bitcoin é transferências internacionais. Então, eu consigo transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo em uma hora, com um preço muito baixo. Se eu estivesse utilizando um banco ou uma casa de câmbio convencional, poderia demorar dias e sair muito mais caro. Mas, como todo investimento, existem riscos. Um deles é que há a possibilidade de a moeda deixar de ser aceita no país. O bitcoin também já foi muito usado para lavagem de dinheiro. Depois, as transações ficaram mais seguras. Mas os ladrões também agem no mundo digital. Você pode estar sujeito a ataques. As exchanges, elas são empresas que concentram muito os bitcoins. Então, elas podem ser alvos muito maiores de ataques de hackers. Elas têm segurança, elas têm sistemas muito bons. Mas, naturalmente, é onde tem o dinheiro, onde as pessoas mal intencionadas vão atacar. Se a valorização do bitcoin é apenas uma bolha financeira ou o início do futuro, só o tempo vai dizer.